Olá, seja muito bem-vindo ao canal Lojinha da Sozinha. Eu sou a Sozinha. No tutorial de hoje, eu vou mostrar como fazer um babador de ombro ou um paninho de boca. Ou seja, este paninho é toalhado, tem uma proteção por dentro, que é plástico. Serve para poder colocar em cima do ombro da mamãe e poder dar colo ao bebê depois do litinho. Para ele poder arrotar. Ou então, para quando recebemos visitas, a pessoa que vem da rua poder colocar em cima do ombro e assim poder dar colinho ao bebê e proteger o bebê da roupa que vem da rua. Olha lá, muito útil, é muito fácil de fazer e no final eu vou dar também uma dica como poder vender. Se gostar, carregue em gosto e se não está inscrito, eu convido a inscrever e clicar no sininho que está aqui por baixo do vídeo que ao ativar todas as vezes que eu editar um vídeo, vocês recebem uma notificação e assim ficam a parte dos tutoriais. Vamos ver o passo a passo? Vou precisar de tecido com uma medida de 45 cm de largura por 27 cm de altura. Um tecido atoalhado. De um lado é plástico e do outro lado parece uma toalhinha. Maior um pouco que o tecido. Tesoura, alfinetes, ferro de engomar e máquina de costura. Vamos colocar o direito do tecido com o direito do toalhado, o plástico que fica na parte de baixo, o avesso do tecido na parte de cima. E agora vou alfinetar por todo. De seguida vou à máquina de costura e vou cozer por todo com a largura do calcador de máquina, rematando início e fim. Mas, num cantinho das 4 partes, vocês podem escolher, deixar ficar uma abertura, mais ou menos uns 3 dedos para poder virar. Agora eu vou cozer com um ponto mais miudinho por causa do plástico. Porque ao cozer, se for o ponto largo, tem tendência a rasgar com mais facilidade. E o ponto pequenino vai ser mais difícil. Já cozi por todo, deixando ficar esta abertura. Agora eu vou cortar o excesso e os cantos. Os cantinhos corto assim. Não cortar muito perto da costura. E na abertura, só mesmo o plástico, continuar a cortar o resto. Agora vou virar. Com um pauzinho, vou arranjar os cantinhos. Agora eu vou passar a ferro, meter a abertura também para dentro. Já passei a ferro, a abertura também está aqui para dentro. E agora vou à máquina de costura e vou fazer uma costura por todo, na beirinha, para poder fechar a abertura. Já cozi por todo, na beirinha. Cozi com cor de rosa. E por baixo, branco. E está finalizado. E agora uma dica. Vocês podem fazer conjunto de três pecinhas. Vou dobrar esta assim. Dobram a meio. A parte do toalhado fica para dentro. Dobram novamente. E novamente a meio. E agora colocam outros a condizer. Coloquei assim estas três pecinhas. E agora, com uma fita de cetim. Eu escolhi em tom de rosa. Vou colocar o que eu quero para a parte de cima. Esta. Então vou colocar para baixo. Tentar colocar as duas do mesmo tamanho. Vou pôr uma para cada lado. Assim. O de baixo para cima. E de seguida faço um lacinho. E fica agora aqui com uma sugestão. Para poder vender. Como viram, é muito fácil de fazer. E espero que tenham gostado. E se gostou, não se esqueça de clicar em gostei. Partir com os amigos que ajudam a crescer o canal. Muito, mas muito obrigado por ter assistido. E espero por si no próximo vídeo. Até breve. Beijinho.